Ok, muito bem, Vaner. Acabei de chegar agora, sabe aonde? Numa super loja, numa mega loja, numa power loja, que é a Betel Automóveis com o grande Raimundo, nosso varão, que preparou, presta atenção, porque essa semana não tem desculpa de não comprar carro aqui. Aqui é o lugar agora, né, varão? Betel Automóveis é o lugar de você chegar a pé e sair de carro e com dinheiro no bolso. Ah, mas olha só, esse é o grande Raimundo que vai mostrar pra vocês a primeira oferta, então, do dia. Olha aqui, essa Saveiro 12-13, semi-nova. Está inteirinho, 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 inteirinho. Ela é top. Com uma pequena entrada, você leva ela pra casa. Uma pequena entrada, eu levo ela pra casa? Nem vou falar o valor da parcela. Imagina uma parcela baratinha no seu bolso e vem pra cá, que vai ser essa sua parcela. Agora, tem um... Essa é a promoção da semana. Um xodó da semana também, olha só. Esse aqui, até sábado, completar-se, ele é o Rock in Rio, com uma pequena entrada também, você leva ela pra casa. Ah, e a prestação que você está imaginando, menor ainda do que você pensa. Completa esse carro também, olha, Rock in Rio. Agora, carro, continua a promoção 100% ou já acabou? 100% é na Betel Automóveis, você sabe disso. Olha aquele Uno, olha aquele Uno 14-15. Está brincando. Esse carro está até com cheiro de novo ainda. É zero, 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 com garantia de um ano. 100% tanque cheio, isso é o filme. Ah, esse é o grande Raimundo Selvarão, que sempre faz negócio bom. Isso foram alguns exemplos. Você imagina o que não tem aqui de promoção e facilidade pra comprar? E tudo isso nós estamos no Auto Shopping Fórmula. Logo na entrada, você vira à direita, vem até o lado do restaurante, na loja número... Cinco, e tem mais uma. Nós temos o canal da aprovação do crédito, vem pra cá. Isso, não se preocupe. Venha falar com o Raimundo Grande Varão, que você tem facilidade aqui. Agora, o zap zap mais tocado de Mato Grosso, qual que é o outro? Zap zap, 9916-9830, repetindo, 9916-9830. E tem o outro zap, 9255-9090. 9255-9090. Não tem pra ninguém, rufem os tambores. Aê, porque quando eu pensar em carro... Betel Automóveis, telefone fixo, 3682-1110. 3682-1110. Ah, então corre pra cá e aproveita.